Olá, corações! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de detergente. Detergente com tinturas botânicas. Aquelas que a gente faz no canal. Tudo feito em casa. Esse detergente é de óleo usado com potássia. Mas ficou uma maravilha. Transparente na medida certa. Menos esse de jabuticaba. Este eu deixei neutro. Sem nenhum cheiro, sem nenhum produto. Do jeitinho que acabou de fazer. E esses outros eu fui colocando nas tinturas alcoólicas. Aquelas que a gente faz para os nossos produtos. Espero que gostem. Vou pesar a potássia. Está na embalagem de soda, mas é potássia. Bicarbonato de sódio. O álcool eu vou usar o 70. Pode ser qualquer um acima de 70. Vinagre. Não vou usar água sanitária. Porque é um sabão que fica muito tempo em contato com as mãos. Deixar ele menos agressivo. Coloquei os EPIs para pesar a potássia. Serão 130 gramas de potássia. Potássia sódica. E como ela é 90% e não 99. Está 22% negativo. Mas com o bicarbonato, tudo dá certo. Então, pesadinha a potássia. Reserva. Não pode sobrar. Se sobrar um pouquinho só. Tudo bem. Porque é líquido. Você conserta depois o pH. O pH deve estar bom para ficar em contato com as mãos. Agora sim. 130 é certinho. Vou usar esse óleo usado. É um óleo usado que não tem gordura no fundo. Aquele que só foi feito fritura umas duas, três vezes. E não ficou nenhum resíduo de gordura nele. Aparentemente. E se quiser, pode usar óleo novo também. Bem, esquentei a 75 graus o óleo. Vou despejar na bacia. E se já está gostando, curte agora. Para não esquecer. E se ainda não é inscrito, se inscreva. Ativando as notificações, o sininho. Para todas, você não perde nenhum vídeo do canal. Bem, enquanto falei, despejei todo o óleo. Já vou medir o álcool. 250 ml de álcool. Estou usando o 70. Pode ser o que você tiver. O 46 é meio complicado. Mas não é a mesma quantidade também. Eu não gosto de usar ele nesse tipo de saboaria. Vamos mexer. Mexeu um pouquinho. Olha como já baixa. A temperatura despenca quando adiciono o álcool. Então só dá uma mexidinha. Agora vamos dissolver a potaça. Não usar ela muito fria. Não deixar esfriar muito. Para ser mais fácil o processo. 200 ml de água. Despejei 130 de potaça. Ela dá aquela fervidinha. Olha só. Você mexe mais um pouquinho. Até ver que não tem nada no fundo. E ela acaba de dissolver. Ela está quente. Mas depois ela esfria rápido demais. Não sei porquê. E aí vai ficando transparente e rápido também. Então é hora de usar. Ela está quente. O óleo já abaixou bem a temperatura. Mesmo assim, colocando aos poucos e mexendo. O fuê faz toda a diferença no sabão com potaça nessa parte inicial. Ajuda muito porque agita bastante. Então vai mexendo com o fuê e despejando a potaça quente aos poucos. Eu gosto de despejar justamente onde estou mexendo. Nunca despejar soda quente de uma vez dentro do seu sabão. Nem soda e nem potaça. Agora sim acabou e o óleo já mudou de cor faz um tempo. Vai ficar bem brilhante. Quando ele fica brilhante assim, está dando tudo certo. A temperatura sobe um pouco quando você começa a fazer esse sabão de potaça. É o normal. Você não tem termômetro, não precisa ficar medindo. É lógico, né? É que eu gosto de mostrar certinho para vocês. Olha o brilho todo que está já. E começa a dar umas bolhas por cima. Uma espuminha. É tudo de bom. Sinal de que já deu certo. Não faz ponto de vela. É muito difícil. Muito acanhadinho o ponto de vela do sabão com potaça. E agora você vai mexer ele até ficar um gel brilhante e grosso. Para ajudar, eu coloco o bicarbonato nesse ponto. São 60 gramas de bicarbonato de sódio. E vou amassando agora com a espátula e não fuê para misturar bem. No início fica tudo esbranquiçado. Aqui é o contrário da soda, que no início é brilhante e depois fica esbranquiçado. O potaça é assim, olha. Você mexeu, principalmente colocando o bicarbonato agora. Fica todo fosco. Você vai mexendo e amassando esse bicarbonato. Sempre forma umas pedrinhas lá no fundo da bacia. Até ficar brilhante. Vai ficar bom quando tiver um gel brilhante. Parecendo uma geleia. Aquela geleia bem bonita, brilhante e grossa. Então, continue mexendo. E amassando, onde você vê carocinho de bicarbonato. Depois de uns minutinhos, cerca de 5 minutos, não chega a 10. Ela vai mudando de cor a massa do sabão. Olha, vai ficando bem brilhante. E desse ponto, uma geleia grossa. É a hora de pegar água fervendo. Sempre com temperatura. Eu já tentei fazer tudo no frio, não ficou bom. Olha que lindo o brilho que fica. É sinal de que é a hora certa. E caiu o bichinho ali. Tirar o bichinho que caiu nessa fase é mais fácil do que quando tá líquido. Quando tá líquido, ele escorrega pra tudo quanto é lado e você não consegue. E assim foi. Mexi mais um pouquinho só pra ter certeza. Só de buscar a água fervendo, olha o brilho que ficou. Ela acabou de chegar no ponto sozinha. Despeja aos poucos, bem pouquinho no início, pra dissolver bem essa geleinha em um gel mais espesso, porém líquido. Então, mexe com a espátula ou com o fuê nessa fase, colocando a água quente sempre aos poucos. Colocando aos poucos e mexendo pra ir dissolvendo naturalmente, você não corre o risco de talhar. É uma das fases onde sabão costuma talhar. É quando a água não está tão quente, ou você não mexeu demais, ou colocou muito produto também, né? Existem várias razões pra um sabão talhar. Mas a temperatura é a principal delas, no meu ponto de vista, tá? Coloquei agora o restante de água fervente e vou mexer bastante. Mexe por um tempo. Toda vez que adiciono um produto, tem que mexer bem para incorporar esse produto, mesmo que seja água, ao seu sabão. Então, mexe e enquanto tá quente, eu vou colocar 100ml de vinagre. O vinagre, além de ser ótimo para a limpeza de nossa casa, ele não prejudica muito as nossas mãos. Não resseca como água sanitária. Então, o sabão detergente, ele vai um pouquinho mais de cuidado. Posso fazer o sabão simples e usar pra lavar a louça? Pode. É a mesma coisa. Só que o sabão que a gente chama de detergente, que vai ser usado em louças, fica muito tempo nas mãos, como eu falei. Então, a gente procura caprichar um pouquinho mais. Então, mexe bem esse vinagre. Ele também dá uma clareada na massa do sabão, só que bem menos que a água sanitária. E clarear aqui não é o importante. 2 litros de água em temperatura ambiente, aos poucos. Colocando e mexendo. Então, vou colocando aos poucos. Na verdade, são 3 litros essa jarra. Mas, sempre 3 litros é até a boca, então é um pouco menos. Mexe, mexe muito. Olha a espuma que está. Só que ainda está meio beijinha a espuma. Sinal de que ainda falta água. Mas eu não vou colocar tanta água assim. Porque é só depois de um descanso que você vê como ficou, de fato, a espessura do sabão. Mas, quem tem pressa, pode fazer todo o processo em um dia só. Eu não gosto. Agora, eu coloquei o restante da água. É cerca de 2 litros e meio. Então, são 4 litros e meio de água até agora. Dá uma boa mexida novamente. Olha a cor que ficou, parecendo um caramelo. E bastante espuma. Muita espuma por cima. O óleo usado, ele rende mais e também dá uma ótima espuma. Agora, aguardar 24 horas. Eu deixo sempre à noite. Num dia para o outro. Agora sim, açúcar, sal, glicerina, bicarbonato, se precisar ajustar o pH e tinturas. As tinturas. Olha, gente, que coisa linda. Parecendo um mel bem grosso. E está bem transparente. Dá para ver o desenho no fundo da mesa. Mesmo nessa quantidade toda. Essa maravilha, agora sim, vamos ver o pH. Ah, está ótimo. Nossa, está maravilhoso. Olha lá. Está entre o 9 e o 10. Mais para o 8 até. Está mais clarinho. Então, 100 gramas de açúcar e 50 gramas de sal. Coloca água quente nos dois para dissolver. Qualquer açúcar que você tiver. Eu estou usando esse sal rosa porque eu não gostei dele. Está há muito tempo encostado lá no canto. Eu vou começar a usar em sabão. Já que eu não gosto dele. Então, mexe bem. Ele é difícil de dissolver, viu? Bem difícil de dissolver. 50 ml de glicerina. Se você tiver, não é necessário. É opcional. Mas, para ficar mais hidratante e humectante, o nosso detergente. Sabão caseiro para lavar louças. Todo mundo diz que é errado falar detergente. Mas, quando a gente fala detergente, quer dizer o quê? Que é um sabão para louça. Coloquei agora o restante da água com açúcar. E daqui para frente, gente, tudo é opcional. A partir do açúcar, tudo é opcional. Vou coar porque esse sal rosa, olha, ele tem uma tinta que fica no fundo. E pedrinhas que não dissolve nem com reza. Coloca aos poucos. E mexendo. Quando você sabe que incorporou? Quando volta a ficar transparente. Se você colocar no dia, deixa muito fosco o seu sabão. Colocando no outro dia o sal dissolvido, ele, além de ser um espessante natural, ótimo na limpeza, bactericida, um conservante, que a gente usa até na nossa cozinha, ele faz isso. Olha como ele engrossou. Engrossou muito. Praticamente dobra a quantidade de sabão que você está fazendo. Vou colocando a água para dissolver, porque está bem pesado. Essa colher mesmo não vai aguentar mexer desse jeito, não. Uma massa tão grossa como está. Perdeu o brilho, perdeu a transparência. Claro, ainda está muito grosso. E na verdade não é o que importa. Eu vou colocar 10 gramas de DTA, que é, como eu disse, tudo agora é opcional. Porque eu tenho um restinho, eu quero acabar entre esse sabão e o próximo de DTA. Então vou colocando aos poucos e mexendo. Conforme você põe e vai mexendo, você já vai notando uma certa transparência voltando. Porque essa é uma das funções que o DTA faz, que todo mundo sabe. Mas na verdade ele é um quelante, sequestrante, ótimo para não deixar o seu sabão oxidar, dar mau cheiro. Além de aumentar a validade, a durabilidade do seu sabão. Então mexe muito, dá o mesmo efeito que a amida. Mas eu gosto da amida, por isso que eu estou terminando esse DTA, que eu prefiro comprar amida. Mexi bastante, o brilho voltou. E vamos colocar água agora até a espessura que você deseja. Olha como é que está. Esse sabão detergente está neutro até agora, olha. Desse jeitinho ele está pronto e neutro. Neutro de cheiro e de cor. Do jeitinho que foi feito ele está ótimo. Bom, agora tudo é o que você quiser e se tiver ervas, tintura de ervas de 70 a 100 ml cada. Essa é bem fininha, não ficou grossa, não ficou forte. Eu vou colocar 100 ml. Vou dividindo nas jarras. Essa jarra é de um litro e meio. Então vou colocar aqui a tintura. Essa é de ervas, tem arruda, alecrim, hortelã, tem de tudo um pouco. Deu uma cor amarelo esverdeado bonita, mas eu quero que fique lembrando mais a cor de ervas, as ervas verdes. Vou pingar um pouquinho só de corante verde, para mim já está mais do que bom. Pingou até a mais, mas dá uma clareada depois, geralmente. Coloquei um pouco mais de sabão, achando que era até a boca, que essa jarra mede um litro e meio, mas essa aqui não é bem assim. Vou usar essências koala. Você usa a que você tiver de sabão, de sabonete, não importa. Essa aqui é de alecrim, que é uma das ervas que tem nessa tintura alcoólica. É tintura botânica de plantas. Maravilhosa, eu adoro fazer tinturas. E essa eu fiz até na garrafa de plástico, na própria garrafa do álcool, mas eu gosto de fazer no vidro. Parece que extrai mais. Vou guardar então. Aqui essa garrafa é de um litro e meio, mas sobrou. Vou guardar ali do lado. Lá no final eu adiciono com qualquer outra parte de sabão. Mais um litro e meio, vamos fazer de outro tipo agora. Tudo isso são sugestões, tanto de tinturas, quanto de cheiros pra você. Essa é de jabuticaba. Essa é bem grossa, fica bem espessa. Vou colocar só 70 ml. E de jabuticaba também costuma cortar espuma se você usar muito. Então, tem que usar pouco mesmo. Umas gotinhas de corante rosa, pra lembrar a cor da jabuticaba. Agora ficou muito rosa. Então, vou pegar o roxo. Já sujei tudo a mão de corante, não é sujeira não. Aí, o rosa com roxo ficou no tom de jabuticaba que eu gosto. Mistura bem. Pus mais um pouquinho de sabão de novo. Mas agora eu não vou chegar até a boca não, porque eu já sei que sobra. E umas gotinhas de essência. Essa é de chá branco, divina essa essência de chá branco. Que delícia. Pode ser de cereja também, que é adocicada e que super combina com jabuticaba. A outra, essa aqui eu não vou fazer nada. Vou guardar do jeitinho que tá ali. Neutro, sem cheiro e sem cor. Neutro, neutro, neutro. Então, só vou encher a garrafa, que são 2 litros. E agora eu vou usar cravo. Cravo não precisa de essência, gente. O álcool de cravo, que é a tintura de cravo, ela já fica bem forte e muito, muito cheirosa. Por isso que é usado muito em repelente. Completei com mais álcool, porque pode. O cravo tá lá ainda, ainda tá extraindo. Como esta tintura de cravo é mais forte, olha, tem que limpar umas 2, 3 vezes. Eu coloquei só 50 ml. E fica bem cheiroso. Eu não tenho nenhuma essência de cravo e canela e não quero estragar esse cheirinho suave dele natural. Então, é só assim que vai ficar até essa etapa. A citronela, cravo e algumas ervas têm esse poder de deixar tudo bem forte. E não precisar muito de outro produto. Como cabe um pouquinho ainda na garrafa, dei uma lavadinha de sabão pra colocar lá na garrafa e deixar a jarra sem cheiro de cravo. Bem, sobrou esse pouquinho, dou uma lavadinha com água quente aqui, que tá um pouquinho mais grosso esse fundo. E aqui eu só vou pôr cheirinho. Esse é de capim-limão da koala. Pode ser, como sempre, o cheiro que você gosta. E a quantidade, gente, é que você quiser também. Eu gosto pra lavar louça de muito suave. Quase nada de cheiro, então põe um pouquinho. Vamos pôr de novo na jarra e engarrafar. Esse é de capim-limão, mas sem tintura. Apenas o cheirinho da essência. Vamos ver se tá espumando? Como eu disse, óleo usado de soja é tudo de bom. Olha a espuma, gente, que maravilha. Isso aqui pra lavar louça rende que rende muito. E a vantagem, dá brilho, tá? Os detergentes industrializados não dão brilho em louça. Se você arear ela e o nosso dá. Dá brilho igualzinho o sabão em barra. E assim ficaram as belezuras. Esse é o de cravo, olha, tem uma certa transparência. Mesmo sendo escuro, lembra o de brilho. Ai, eu adoro também de brilho. Esse é o de jabuticaba, não precisa nem testar, que não dá transparente, né? Esse é o neutro, aquele que não tem cheiro, nem cor. E esse aqui, ó, com a tintura de ervas e um pouquinho de corante de essência de alecrim. Esse não tem as tinturas, pra quem não tem, só essência de capim-limão. Rendeu cerca de 6 litros de detergente, sabão de louça feito com potássia e tinturas. Uma maravilha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí